Foi coisa de filme, papo reto, senhoras e tenho que falar Nós fudendo filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei pro teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fudê de novo, vamos fudê de novo Então senta, canta, 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 canta Então senta, canta, 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 canta Então é moleque, jogar pro chefe, tão buraco na trena pra tirar seu estresse Na piccato sobe, na piccato tese, para de quatro que nós te mete Eu me anotava, tô louco de balão, e a piranha tô jogando pincetão Vem, para de quatro, botando mão no chão, e para de barra na polícia Então joga, você tá na piccato, chefe, mulher, que o menor tá boladão Vai te pegar de quatro, da vara, pera, eu canto na onda, do peca, lança no balão DJF, BG, Herói, B.L. Topic, Raúl, Salon de Santos, é o bravo da pipaia Foi coisa de filme, papo reto, senhoras e tenho que falar Nós fudendo filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei com teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Então senta, canta, 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 canta Na piccato menos você tá na piccato, chefe, mulher Então pra mim prente de novo, tenta, canta, 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 canta Cê tá na pinga do chefe mulher Que o menor tá boladão Vai te pegando de quadrilha Vai no perioca, tá na onda, no peca, lança no balão LJF, BG, Niterói, PL, Torfique É o escalão de Santos, é o braço da putai